Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casa da Lili. E a receita de hoje está maravilhosa e muito fácil de fazer, hein? Tem ovos e tomate aí na sua casa? Vem ver a receitinha maravilhosa que fiz hoje aqui pra vocês. Vem comigo! E pra receitinha de hoje eu vou começar cortando dois tomates. Vou cortar também, ó, coentro e cebolinha a gosto. E esses são os temperinhos que eu gosto de utilizar, mas se você não gostar, pode fazer a substituição. Em uma vasilha vou adicionar três ovos, uma pitada de sal, ou sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Agora vamos misturar. Agora vou adicionar o coentro e a cebolinha. Vou colocar também queijo mussarela, mas pode ser outro queijo de sua preferência, tá? E a quantidade aqui é ao seu gosto. Aqui eu tô colocando mais ou menos duas fatias. E agora é só misturar tudo muito bem. Agora vamos lá pro fogão preparar a nossa fritada com tomate, que é gostosa demais, né gente? Vem comigo! Aqui no fogão vamos ligar o fogo médio ou baixo. Vamos colocar aqui cerca de uma colher de sopa de azeite. Esperar aquecer um pouco. Vamos espalhar aqui, ó, por toda a frigideira. Se tiver um pincel, pode pincelar. Então agora eu coloco o tomate. Então vou esperar fritar um pouco o tomate. Pessoal, deixei aqui no fogo baixo, tá? E agora eu vou virar os tomates. Aqui deu cerca de um minutinho. Então vamos virando. Pra ele fritar um pouco dos dois lados. E olha só, gente, que receitinha mais fácil, hein? Pra sua janta, seu café, seu almoço. Chega uma visitinha que você não estava esperando e tem esses ingredientes na sua casa? Passa aí que é bom demais. Então agora já podemos adicionar aqui, ó, o que batemos aqui. O ovo, os temperos. Vamos adicionando e espalhando. Agora tampa e vamos esperar aqui o cozimento. E olha só, galera. Vou dar uma olhadinha. Passou aqui sete minutinhos e eu acho que já tá bom. Hum, olha só que cheirinho bom. Olha como tá bonitona. Rapaz, olha embaixo. Bem fritinha, assadinha, hein? Deixa eu ver esse lado aqui. Tá uma delícia. Ver se tá o seu agrado, né? E aí pode desligar. Que delícia tá chegando agora, hein? Olha que maravilha. Hum, vou cortar um pedacinho, né? E vamos ver como é que ficou essa maravilha. O cheirinho tá muito, muito bom, galera. Olha só que delícia. Vamos ver aqui. Olha aí. Eita maravilha. Vamos ver aqui embaixo como é que ficou. Deixa eu virar aqui, ó. Olha isso. A parte do tomate. Show de bola. Gostoso demais, né? Se gostou da receitinha, deixa o like. Viram aí, pessoal? Como foi fácil fazer essa receitinha. E essa é boa pra quem tá procurando comer alguma coisa que não vai farinha, hein? Essa é daquelas top demais, hein? Como é que fala que a pessoa não come farinha? Sem glúten. Sem glúten. Sem glúten? Eu acho que é isso, hein? Receita sem glúten. Ô cozinheira mais fraca, né? É sem glúten, né? É sem glúten. Sem farinha. Ovo, tomate, temperinhos que você gosta. É uma receitinha fit, exatamente. É uma receitinha fit. Faça aí que você vai gostar. Se gostou da receitinha, deixa o like. Se inscreva no canal. Acione o sininho de notificações. Visite aqui o canal Casa da Lili. Se você procura receitas fáceis e gostosas, é aqui mesmo. Receitinha bacana, né, gente? Agora, vem provar comigo essa delícia, vem? Olha só que maravilha. Pra você que procura uma receitinha sem farinha de trigo, pro café da manhã, almoço e janta, é essa aqui, hein? Muito, muito boa, gente. Pode fazer que a receita é top, hein? Bem gostosa mesmo. Quer provar?